Queridos, o texto de Isaías é muito forte, Isaías significa salvação do Senhor ou livramento do Senhor. O livro de Isaías conta a história de cinco livramentos que o Senhor promoveu, cinco momentos em que ele interferiu na vida do povo. Isaías, ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta no tempo do rei Uzias, mas olha que interessante, ele passou pelo reinado de Jotão, Acais, Ezequias. Ele é maior do que os reinos, ele é maior que os governos, os governos caem e Isaías continua profetizando. E é isso que a igreja é, maior que os governos. Dizem, a tradição diz que Manassés, um rei que assumiu depois de Ezequias, que ele matou Isaías o cerrando ao meio, mas não há nenhuma comprovação bíblica sobre isso. Agora, que tipo de profeta era Isaías? Algumas coisas a gente vê, primeiro ele era muito próximo de Deus. Isaías capítulo 6 mostra o momento de uma experiência sobrenatural entre Isaías e Deus. Depois daquilo ele nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou um homem apaixonado por Deus, apegado com Deus, um homem que ouvia o Senhor e procurava entender o que o Senhor queria dizer ao povo. Além disso, Isaías era um homem muito patriota. Por 27 vezes no seu livro, ele usa a expressão, meu povo, meu povo, meu povo, meu povo, ele tem uma identidade com sua gente, com sua nação e porque ele amava sua nação, ele queria que a sua nação saísse do momento de crise que vivia. Era um momento em que muitas coisas equivocadas aconteciam no meio do povo. As nações estavam pressionando Israel e tentando de alguma maneira destruir o domínio daqueles governos, tanto do reino do norte como do reino do sul, Judá e Israel. É um momento também em que a idolatria se multiplica. É um momento em que os reis são tentados a fazer acordos com pessoas que não merecem acordo, porque eles têm filosofias de vida que não têm nada a ver com a nossa. E hoje eu vejo muita gente fazendo acordos com pessoas que têm filosofias de vida que não têm nada a ver com a filosofia de um cristão. Isso acontecia naquele tempo. Isaías, ele é um camarada corajoso. Por quê? Porque ele fala contra os reis, ele fala contra os religiosos, ele bota o dedo na cara e ele fala a verdade. E ele denuncia claramente dizendo, olha, a política externa dos seus reinos, se associando com gente que não tem temor nenhum a Deus, está errada. E a forma interna de viver com possibilidades idólatras, com possibilidades de adoração a deuses pagãos, também é errada. Ele bate firme na vida dos reis e dos poderosos. O que a gente vê na vida de Isaías é que ele odiava o pecado. Você sabe qual era a expressão que ele mais gostava de usar para Deus? O santo de Israel. Ele gostava de se referir a Deus como alguém que traz a essência da santidade. Pois é, às vezes a gente fala Deus provedor, Deus abençoador, Deus galardoador, Deus de milagre, Deus do impossível. Legal, tudo isso é verdade. Mas não podemos esquecer que uma expressão bíblica para Deus é o santo de Israel. O santo de Israel. Meus amados irmãos, qual a mensagem inicial? Porque o livro vai se desenrolando por vários reinos. Vários reis recebem profecias de Isaías. Mas no início do livro, a gente acabou de ler o capítulo 1. Qual é a mensagem principal? É um alerta a Israel, dizendo, olha, por causa do pecado, uma nação estrangeira está vindo e vai destruir a gente, vai prejudicar a gente, vai roubar a gente, vai humilhar a gente. E nós vamos sofrer muito. E nós vamos passar muita dificuldade. A não ser que a gente mude de vida. A verdade é que o capítulo 1 de Isaías, ele mostra a decepção de Deus com a forma que o povo estava vivendo. Veja você no verso 2, ele vai dizer, olha, filhos que eu criei com honra, com carinho, estão se revoltando contra mim. Olha o que ele diz no versículo 3, até um animal conhece o seu Senhor e o meu povo não me conhece. Olha isso. Ele faz um paralelo entre o povo e a atitude de um animal irracional. No versículo 4, ele começa a dar adjetivos para o povo e ele vai dizer, nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores que abandonaram o Senhor. E mais à frente, ele vai dizer, um corpo doente. E depois ele compara o povo a Sodoma e Gomorra. E você sabe a história de Sodoma e Gomorra. Um lugar dominado pela iniquidade, que foi destruído pelo Senhor. Deus deu um basta àquela iniquidade. E nós queremos que Deus dê um basta à iniquidade do nosso Brasil. Que Deus dê um basta na iniquidade dos poderes. Na iniquidade daqueles que estão usurpando do poder para prejudicar o bem-estar do povo, da nação, das crianças, dos idosos, das famílias. Meus amados irmãos, ele chama este povo de vários adjetivos esquisitos. E a pergunta que eu faço é, que adjetivos Deus daria para a nossa vida? Que adjetivos Deus daria para mim e para você? Será que nós seríamos considerados pessoas apaixonadas por Deus? Será que nós seríamos considerados as pessoas que promovem integridade? Será que seríamos chamados de gente que revela bondade? Será que seríamos chamados de pessoas que vivem para perdoar? Será que seríamos chamados de gente que se importa com gente? De gente que fala do amor de Deus? De gente que tem temor a Deus? De gente que honra a Deus? Ou será que teríamos alguns adjetivos que não fossem, que não seriam os melhores? As consequências do momento que o povo estava vivendo, distante de Deus, eram terríveis. Quais eram as consequências? Primeiro, o povo ia ser atacado de tudo quanto é lado. No versículo 7, a gente lê, a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo. Olha a profecia, o inimigo vem e destrói a fogo a cidade. Agora, pior do que ser atacado, é o que vai acontecer, e a gente vê no versículo 15, porque diz assim o versículo 15, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Ou seja, olha, se vocês não se voltarem para Deus, além da chapa esquentar, além dos problemas crescerem, quando vocês orarem, Deus não vai nem ouvir. Pior do que passar por um problema, é Deus falar, e não adianta pedir, que eu não vou ouvir. Que situação calamitosa, que o povo está vivendo, como tem gente, que desistiu de orar, por quê? Porque a oração não está resolvendo, mas ele não sabe, que não está resolvendo, que a atitude dele, não corrobora com a oração que faz. A vida que leva, não está em paralelo, com a oração que faz. Deus quer ouvir as nossas orações, mas Deus quer ouvir os nossos corações. Anota aí, pastora Nádia. Gente, nós precisamos entender, que Isaías, só queria que o seu povo melhorasse, no meio daquela crise. Então hoje, qual é o nosso desafio aqui? Eu ouvi a voz de Isaías, o profeta de Deus, dizendo, Ei, depois dessa crise, você vai melhorar, né? Depois dessa crise, você tem que melhorar. Depois dessa crise, você tem que ser melhor. Depois dessa crise, você tem que alcançar novos resultados. Viver na plataforma de cima, viver no outro patamar. Ter uma vida com Deus, que você nunca teve. Ter uma atitude, que você nunca teve. Relevar coisas, que não são tão importantes. Valorizar coisas, que são realmente fundamentais. Ser crente, com ser maiúsculo. Ser cristão, com ser maiúsculo. Ser gente de Deus, aonde você passa. Porque o mundo está esperando, uma resposta nova, nesse retorno da pandemia. queridos, você pode ser melhor. E o texto nos dá três informações, sobre como isso pode acontecer. Pastor, eu quero ser melhor, depois dessa crise. Primeiro, você pode ser melhor, se reconhecer, a paternidade de Deus, sobre sua vida. Pessoas vivem, por objetivos, mas filhos, reconhecem, que tem herança. quando a gente entende, a paternidade de Deus, a gente não fica tão afoito, para conquistar as coisas. Porque se o meu Deus, é o meu pai, ele está no controle, eu faço até onde posso, eu trabalho no que dá, se eu não puder fazer reunião presencial, eu faço virtual, e continuo perto da minha família, e ainda vou ali, e lancho com a minha mulher, e brinco com o meu filho, e ponto final, e Deus é que vai fazer o final, porque eu não vou ficar agora, desesperado, tentando viver uma vida, surreal, louca, para atingir objetivos, porque, quem é filho, tem herança. Agora, olha o versículo 2, o que Deus está falando, pela boca de Isaías, ouçam os céus, escutem a terra, pois o Senhor falou, o Senhor falou, criei filhos, e os fiz crescer. Quanto que você cresceu? Quanta coisa que você já atingiu? Deus criou você, e te fez crescer. Você conseguiu coisas, você atingiu objetivos, olha a sua roupa como é bonita, está todo mundo calçado, tem até máscara, você está agora, agora é uma nova moda de máscara, olha quantos designers. Você cresceu, Deus caminhou com você até aqui. Pior coisa do mundo, para uma pessoa, é não compreender a paternidade de Deus, é não se ver como filho de Deus, e achar que tem que provar alguma coisa a alguém, ei, eu sou filho de Deus, não tenho que provar mais nada para ninguém, eu só preciso ser aquilo que um filho tem que ser, obediente, fiel, leal, honrar o pai, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, se eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe, quanto mais o pai, o pai celestial. Queridos, ontem, na nossa conferência, o pastor Luiz Hermínio estava falando, sobre Noé, e disse que Noé, ele não foi colocado na genealogia de Jesus, e o motivo que o pastor Luiz Hermínio interpreta para isso, é que ele, Noé, ele fez algo que não poderia, e o que foi que ele fez? Um filho dele, cão, viu o seu pai, nu, Noé bebeu, ficou bêbado, e aí Noé ficou pelado na tenda, e ele viu o pai, e ele zombou do pai, ele ridicularizou o pai, e no dia seguinte, os outros filhos contaram para Noé, e Noé amaldiçoou o seu filho, no reino de Deus não tem espaço para pai amaldiçoar filho, no reino de Deus não há espaço para pai amaldiçoar filho, pai sempre acredita no resgate de um filho, pai chora diante de Deus, pedindo por um filho, pai sempre intercede por um filho, pai não amaldiçoa filho, meus amados irmãos, você não é um amaldiçoado, eu não sei o que já te falaram, tem um pai, que nunca vai te amaldiçoar, que nunca vai te destratar, que nunca vai te abandonar, que nunca vai te ver de uma maneira menor, se você quer melhorar, você tem que ter uma identidade, pastor, mas eu já fiz tanta coisa, já me falaram tanta coisa, ei, está na hora de você assumir uma identidade de filho de Deus, se ver como tal, saber que a sua herança eterna já está garantida, que história é essa de lutar por coisas tão efêmeras, no desespero, se o que é mais importante, a vida em Deus, a eternidade já lhes foi garantida, eu me lembro de uma menina, que era filha de uma empregada doméstica, a mãe dela era uma mulher pobre, mas trabalhava para uma família próspera, financeiramente falando, e ajudaram a filha dela, e a menina fez colégio bom, e a menina estava fazendo faculdade, mas pensa numa menina revoltada, que humilhava a sua mãe, que xingava a sua mãe, porque não bastava ela estar fazendo faculdade, ter uma oportunidade de ter uma vida melhor, ela culpava a mãe por ser pobre, e por não ser como os filhos da patroa, quanta ingratidão, como aquela mãe sofria, como aquela mãe chorava comigo, hein querido, o que você tem feito em relação a Deus, e o reino de Deus, mostra que você é filho, ou que você é mais um frequentador de igreja, alguém que até lê um pouco de Bíblia, de vez em quando, até participa de um culto, mas a sua atitude, a sua postura, não é de reconhecimento da paternidade, meus amados, somos muito reclamões às vezes, reclamões além da conta, murmuradores além da conta, não confiamos que Deus se permite um momento de castigo, Ele sabe porquê, se Ele permite um momento de ficar quietinho, senta aí, pensa no que você fez, lembra que sua mãe e seu pai talvez tenham feito com você isso, se Deus está colocando a gente no cantinho, e daí Ele é pai, eu não deixo de ser filho, porque estou passando por um momento de castigo, eu já castiguei meus filhos, olha, você não vai sair, isso, aquilo, nem por isso deixaram de ser meus filhos, meus amados, ao invés de terem gratidão pelo que não chegou, que tal ser grato pelo que certamente vai chegar? Que tal agradecer, não pelo que você tem, mas pelo que você sabe que em Deus você tem? Que tal agradecer, não pelo marido que ainda está bêbado, mas agradecer pelo marido restaurado, e já declarar, e falar, Senhor, quero te agradecer por esse marido, porque eu já o vejo profetizando em teu nome, eu já o vejo cheio da tua glória, eu já o vejo cheio do teu Espírito, e você já agradecer pela fé, o que o teu coração almeja, se veja como filho, segundo lugar, se você quer ser melhor, primeiro, você precisa reconhecer a paternidade de Deus sobre a sua vida, Ele é teu pai, mas segundo, se você quer ser melhor, você precisa viver uma vida espiritual mais sincera, é, parece bobagem o que eu estou falando, mas a maioria de nós vive uma vida espiritual meio condicional, uma vida espiritual de sobe e desce, de hoje a gente está bem, amanhã não está, de hoje a gente chora, amanhã a gente está seco, de hoje a gente estende a mão, amanhã a gente não conte comigo, de hoje a gente se empolga, amanhã a gente se desmotiva, queridos, olha o versículo 11, diz assim, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor, para mim chega de holocaustos, de carneiro e da gordura de novilhos gordos, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, e de cordeiros e de bodes, quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias, cheias de iniquidade, suas festas da lua nova, e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais, Deus está falando, não precisa trazer oferta não, não precisa vir culto não, precisa entregar dízimo não, ah, deixa eu te falar, vocês entregam com a mão uma coisa, com a outra vocês não entregam o coração, vocês falam uma coisa boa aqui, vocês falam uma droga depois, Deus está meio saturado com o povo, o povo muito inconstante, tudo bem que nós somos frágeis, temos limitações, a gente fraqueja, faz parte da vida, outra coisa, é você mergulha no pecado, de cabeça, e depois vem com uma oferta aqui, oh, estou no pecado lá, mas vem aqui rapidinho, aqui entregar uma oferta, vem aqui matar um novilho, Deus falou, ei, você fala com a boca que me ama, e você sai dali, você detona o meu nome, com a vida que você leva, você vem na igreja, para entregar o dízimo, você sai dali, você faz um negócio de escuso, envergonha o meu nome, estou cansado, estou farto, ah, você batizou, você batizou, você batizou num dia, no outro dia, você estava dando mal testemunho, e não queria mudar, e foram falar com você, e você não foi humilde para ouvir, ah, chega, Deus deu um basta, Deus falou, chega de hipocrisia, Deus quer, obediência, olha o que diz, 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer, é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é, do que a gordura de carneiros, Deus quer obediência, Deus quer coração quebrantado, gente humilde, gente que ouve, repreensão, e fala, obrigado que você falou, eu posso melhorar, obrigado, eu quero melhorar, eu quero ser alguém melhor, eu quero viver mais em Deus, olha o que diz, o Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus, são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado, e contrito, não desprezarás, desprezarás, ei, há um coração quebrantado, e contrito, o Senhor não despreza, se o teu coração, estiver quebrantado, e contrito, ei, o que você levar diante de Deus, chega, com um selo, urgência, quando o teu coração, está quebrantado, e contrito, Deus olha e fala, não, mas está moído mesmo, mas está moído, olha esse coração, olha a fome pela minha presença, olha a humildade com que chega a mim, olha a vontade de me servir, vem um adesivão do anjo, coloca assim, caráter de urgência, e cola no teu pedido, é o que a Bíblia está dizendo, sabe o que Deus quer? Uma vida mais piedosa, eu não sou contra o sapato bonito, a calça bonita, a camisa bonita, andar num carro bom, comer uma comida boa, qual é o problema nisso? A vida nos oferece muitas oportunidades, o problema, é quando isso, não se torna, é apenas, uma coisa que a gente usa, mas se torna o nosso alvo de vida, olha o que vai dizer a Bíblia, Miquel 6, versículo 6, com o que, me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei, diante do Deus Altíssimo, apresentar-me-ei, diante dele, com holocaustos, com bezerros, de um ano, agradar-se-á o Senhor, de milhares de carneiros, ou de dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito, pela minha transgressão, o fruto, do meu vento, e pelo pecado da minha alma, ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é, o que o Senhor, pede de ti, se não, que pratiques a justiça, que ames a benignidade, e andes humildemente, com o teu Deus, ah, você está querendo, dar uma coisa forte, está querendo, dar um novilho assim, querendo, dar uma, uma oferta incrível, querendo, Deus só queria, que você fosse, piedoso, piedoso, que você se preocupasse, com os outros, que você fosse humilde, de coração, que você amasse, de verdade, as pessoas, que você se importasse, se o seu vizinho, vai para o inferno, vai para o céu, que você se importasse, se os meninos, do seu prédio, se eles estão, fumando maconha, ou não, que você se importasse, com as crianças, que estão sofrendo, pode vir para o teclado, olha, eu ontem, saí daqui da conferência, muito empolgado, porque, a gente, bateu mais de 100 mil, eu calculo, que mais 108, 110 mil pessoas, que, em uma plataforma, 101 mil, acessos na conferência, eu estava empolgado demais, muito feliz, foi o impacto, nacional, mundial, que aconteceu ontem, incrível, eu peguei meu carro, eu saí daqui, e eu estava na pista do meio, das Américas, e quando eu passei, na altura do Rio Mar, que eu passei, tinha um menino, sentado numa caixa, e eu fui, eu já estava lá na frente, mas aquilo começou, a me incomodar, muito, muito mesmo, eu fiquei pensando, que os meus filhos, tem comida em casa, tem uma escola, eu fiquei pensando, nos meninos, sentados na caixa, já era, nove horas da noite, hora que eu saí daqui ontem, por aí né gente, que a gente saiu daqui, nove horas da noite, o que o menino está fazendo, sentado numa caixa, perto de um sinal, o que? o que a gente pode fazer, para mudar isso, acho que a gente, precisa rever, se a nossa vida espiritual, é mais sincera, se a gente se importa realmente, com aquilo que Deus se importa, conta-se uma história, de que, já contei aqui na igreja, que um amigo do Olavo Bilac, aquele poeta, falou para ele, cara, faz um anúncio para mim aí, de um sítiozinho, que eu estou vendendo, porque eu quero vender esse sítio, aí o Olavo Bilac, fez um bilhetinho, deu para ele, dizendo, vende esse sítio encantador, onde se ouve o cantar, dos muitos pássaros, onde as águas cristalinas, correm ladeadas, por pastos verdejantes, e árvores frutíferas, a casa oferece a sombra, e a brisa na varanda, para os dias ensolarados, e continuou falando, passou uns dias, o Olavo Bilac encontrou um amigo, falou assim, e aí, anunciou a casa, falou, desisti, mas desisti por quê? rapaz, quando eu li, a descrição que você fez, do meu sítio, eu reparei, que eu já não reparava mais, o que eu tinha, sabe o problema nosso? Nós estamos às vezes na igreja, e não reparamos mais, o que a gente tem, não damos mais o valor devido, a isso aqui, sermos uma família de Deus, podemos adorar esse Deus, podemos encher as nossas baterias emocionais, com a fé, e partir com fé, para cada objetivo, que Deus coloque no nosso coração, profissional, familiar, estudantil, concurso, o que for, a gente às vezes, não percebe, o quanto que Deus já foi bom, só da gente estar aqui, o quanto, a gente perdeu a sensibilidade, que a gente almoça e janta todo dia, e ainda consegue fazer, nossas vaquinhas aqui na igreja, as nossas ofertas, para levar, mais de 80 toneladas de comida, para quem precisa, em apenas, dois meses e meio, que coisa boa, a gente ter, e ainda pode fazer pelo outro, será que a gente está percebendo, a grandeza de Deus nisso? Meus amados, Isaías, citou muitos pecados do povo, e falou, olha, a religiosidade de vocês, não está coordenada, não está alinhada, com a vida que vocês levam, me amem de verdade, para de trazer oferta, e me envergonhar, para de falar de mim, e depois, falar mal de mim, com a vida que vocês estão vivendo, a gente pode ser melhor gente, a gente pode ser melhor, e a grande questão, é o terceiro ponto, você vai ser melhor, se você decidir, fazer o bem, diariamente, não tem aquele negócio de escoteiro, de fazer um ato de bondade do dia, ou da semana, eu não sei, nós precisamos decidir, fazer um ato de bondade, todo dia, todo dia, nós somos os promotores da bondade, olha o que diz, o versículo 17, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, o que que Isaías diz, falou, vamos largar o pecado, vamos viver uma fé genuína, e para viver uma fé genuína, deixa eu falar uma coisa, vocês tem que colocar, o objetivo de fazer o bem, como um alvo diário de vida, senão a gente se esquece gente, senão a gente mergulha, dentro do próprio umbigo, sim ou não? E aí a gente começa a ficar, insensível, ontem eu cheguei em casa, e aí, eu fui lá na dispensa, eu gosto de ir na dispensa, e eu fui lá, e eu achei, uma latinha de doce de leite, que ia vencer, sabe de uma coisa? Tem um monte de coisa, que tem vencido, tem vencido comida, nas nossas casas, tem vencido roupa, que a gente não usa mais, e tem vencido, a nossa generosidade, porque a gente, nem daquilo que vai estragar, a gente, antes de estragar, não abençoa alguém, para que aquilo não estrague, e a pessoa se sinta feliz, quanta bobagem, que a gente está fazendo, não é? Como que a gente pode ser melhor? Como que a gente pode ter um ato, uma atitude, que vai assustar as pessoas? Eu escutei uma história interessante, um dia desse, uma moça, ela escutou uma palestra, falando, faça uma coisa boa, surpreenda alguém, e aí, lá em São Paulo isso, ela chegou, num pedágio, e aí ela lembrou daquilo, e ela falou assim, paga o pedágio, do carro de trás, aí ela foi lá, no carro de trás, o homem, desceu o vidro, falou, moço, falar uma coisa para o senhor, o seu pedágio, agora, eu já paguei, o senhor não precisa pagar não, está pago, está? E ela voltou para o carro dela, e saiu, o homem, não entendeu nada, foi atrás, emparelou com ela, e falou, me dá o telefone, por favor, e ela deu o telefone, para aquele senhor, passa uns dias, aquele senhor, manda para ela, um pedágio, e conta a seguinte história, ele disse, que ele ficou encafifado, conhece esse termo, encafifado? Quem conhece esse termo, encafifado? Tem mais de 40 irmãos, então gente, olha só, ele ficou encafifado, ficou assustado com aquilo, e ele foi andando, ele chegou, no outro pedágio, falou, quer saber, vou fazer com alguém, o que ela fez comigo, quando chegou no pedágio, ele foi lá e pagou, e foi atrás, era uma Kombi, e ele chegou, naquela estrada de São Paulo, foi na Kombi, sim, moço, se importa não, porque já está pago, o seu, o seu, pedágio, quando ele falou isso, era um senhor e uma senhora, numa Kombi, não muito nove, e eles começaram a chorar, e aquele imóvel, me contou, a seguinte história, eu e minha esposa, deixamos nossos filhos, no Nordeste, viemos tentar a vida, em São Paulo, para buscar nossos filhos, depois, e nós não tínhamos, o dinheiro do pedágio, e nós estávamos assustados, falando, como é que a gente, vai fazer agora aqui, porque, o dinheiro foi acabando, e a gente, não tinha dinheiro mais aqui, a gente ia ter que pedir, para mandar mais dinheiro, para a gente poder se virar, e o senhor vai e paga o nosso pedágio, muito obrigado, aí o homem falou assim, mas o senhor faz o que? ele falou assim, eu sou pedreiro, falou, encosta o carro ali, eles encostam o carro, aquele homem, que tinha pago o pedágio, falou, olha, eu estou fazendo uma obra, você quer tentar? fez, arrumou um emprego, arrumou um local, para eles morarem, e então, aquela família, foi alojada em São Paulo, já com emprego, por causa de um ato de generosidade, que a moça fez, lá no primeiro pedágio, gente, o teu ato de bondade, mais simples, chega a uma dimensão, que você não pode imaginar, pagar o preço, para que alguém seja feliz, surpreender uma criança, na rua, dizendo, toma, surpreender um idoso, em algum lugar, falando, toma, surpreender uma família, falar assim, vocês podem dar uma passadinha, lá em casa, tal dia, e quando eles chegam lá, mal sabem eles, tem uma mesa, montada, e aquela família humilde, que nunca comeu, talvez aquela comida, senta à mesa, e come com você, talvez, esse seja o dia, mais feliz, da vida dessa pessoa, eu queria dizer, que eu me surpreendo, com a generosidade de vocês, eu me surpreendo, com uma igreja, que durante, esses três meses, não deixou faltar um centavo, para todos os projetos sociais, da igreja, eu me surpreendo, com os voluntários, que vieram aqui, trabalhar durante esse período, para que pelo online, a gente pudesse continuar, se comunicando, com cada um de vocês, eu me surpreendo, com a vontade, que as pessoas tinham, de vir aqui no drive-thru, para trazer suas cestas básicas, e lotar ali, de comida, para a gente dar, para quem precisa, eu me surpreendo, com a dedicação, de cada um de vocês, nós temos uma igreja, muito generosa, eu louvo a Deus, pela sua vida, mas isso não significa, que eu e você, não possamos melhorar, o recado de Isaías é, ei, depois da crise, seja melhor, como? ah, tenha uma espiritualidade, mais sincera, Bíblia, oração, fé, trabalho na igreja, envolvimento na célula, envolvimento no discipulado, ei, seja mais aguerrido, mais determinado, como? ei, você precisa, ter uma tarefa, diária de bondade, expressar a bondade, liga para alguém, fala, só liguei para dizer, que Deus ama você, um ato, de bondade diário, seja melhor, mas em terceiro lugar, se nós, queremos ser melhores, nós, temos que resgatar, o sentimento, de paternidade, de Deus, onde estão os filhos, de Deus? Levanta a mão aí, fãs, 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 que Deus ama, fãs. Legenda Adriana Zanotto